Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar o vídeo de recebidos, na verdade eu não gravei mês passado, por causa que juntou bastante coisa, tava bastante corrido, aí eu quis adiantar outros vídeos, então acabei que não gravei. Então hoje eu vou mostrar algumas coisas que chegou em fevereiro, que eu recebi em março, talvez o vídeo fique um pouquinho longo, mas eu tô aqui pra mostrar pra vocês verem o que vai vir pro blog, novidades, dicas, o que de novo que vai ter, deixando claro que esse vídeo não é pra mostrar o quanto eu recebo, o deixo de respeito, mas esse vídeo mesmo é pra compartilhar com vocês o que vem de novidade pra vocês no blog. Algumas coisas eu já liberei no blog, então é só acessar, o link tá aqui embaixo, então eu nem vou mostrar, tá bom? Na verdade eu já fiz a resenha, já liberei, então eu já vou tirando, mas o que tiver aqui eu já vou mostrar, eu espero que vocês gostem, então se vocês querem conferir, continue assistindo o vídeo. Bom, eu vou começar mostrando o que eu recebi da loja Chique Chique Importados Fashion, que eu vou deixar o link aqui, tá? É só vocês acessarem. É uma loja de importados, então eles trazem roupas, sapatos, sapatos mais de princesa, sapatos bem altos, plataforma e tudo mais, que por aqui a gente não encontra somente por encomenda, são sapatos lindos que realmente valem muito a pena. Eu vou começar mostrando, eu já fiz look com a roupa, se vocês quiserem acessarem o link vai estar aqui no box de informação, é só vocês acessarem o blog. Ela me enviou essa camisa, tá vendo? Na verdade é uma regatinha e ela é toda trabalhada no paetê, tá vendo? E ela é uma cor super bonita, porque combina com tudo, tá? E ela é muito bem trabalhada, ó, ela tem um forro, então os paetê não machucam, não pinicam, tá ó, veio muito bem trabalhada, tá vendo? E é de muita qualidade, gente, fica linda no corpo, tanto pra noite quanto pro dia, vocês podem, sim, incrementar, inventar looks, dá pra usar, só vocês mudarem acessório. E eu também recebi esse short jeans, que eu achei a coisa mais linda do mundo, fica muito, mas muito lindo no corpo. Ele também tem aqui uns detalhezinhos em lantejula, que o paetê, aí aqui os botão, ó, o botão também é todo trabalhado, em pedra rosa, super bonito. E eu achei ele lindo, gente, ele é muito gostoso no corpo, fica bonito, fica uma coisa super linda, dá pra você usar tanto dia e noite, ele tem uns rasgadinhos aqui do lado, ó, bem fashion. Eu adorei, gente, ele fica lindo, lindo mesmo no corpo, muito bonito, acessem o blog pra vocês verem o look. E ela também me enviou esse sapato maravilhoso, que eu fiquei louca, ó, olha, olha o tamanho desse sapato. E ele é todo, parece ser tipo uma camurça, sabe? Tipo um veludo, não sei, não sei bem o nome disso. Mas é lindo, gente, olha, lindo, 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 tá tudo, veio super bem, embaladinho, tudo certo, ó, tá até com plastiquinho aqui ainda. Eu já fiz foto de look com ele, eu ainda não liberei no blog, mas em breve já vai estar lá no blog pra vocês verem. Ele é muito confortável, apesar dele ser muito alto, pelo menos, assim, o pouco que eu fiquei no pé, ele não chegou a me machucar, que é lindo, velho. Ele é um vermelho bem sangue, destaca bastante. Aí aqui é a corrinha pra você prender e fica lindo no pé, lindo mesmo, gente, muito lindo. E eu adorei, o material é ótimo, tá? Super de qualidade, adorei, adorei mesmo. Então, se vocês tiverem interesse, se vocês quiserem conhecer, eu super indico pra vocês a loja, recomendo. Acesse o link, vocês viram que eu deixei logo no comecinho do vídeo, também vai estar aqui no box de informação. Tem lá no blog, tem na fanpage, então é só vocês acessarem e conhecerem, tá? Vocês conversam ali, vocês podem adicionar no facebook, tem a fanpage. Então é super de confiança, não precisa ter medo, podem comprar tranquilo, que são sapatos lindos, tem cada um mais lindo. Pra casa, acessórios e cosméticos, eu recebi lançamentos da marca. Eu recebi essa unha postiça, que é da coleção Fashion Color. Ela vem 28 unidades, tá? Ela é assim. Ela é na cor chiclete, tá? E elas são muito bonitas. Inclusive, no outro vídeo eu mostrei outra unha postiça que eu recebi deles. E eu adoro, porque, gente, é muito fácil de aplicar, ó. E elas são lindas. Essa aqui é na cor chiclete, essa aqui é lançamento, tá? Recebi também, da mesma coleção, essa aqui azul, que ela é na cor média do céu. Ih, como é que tá? E ela é assim. Ela é um azul muito bonito, ó. Ela vem 28 unidades, então vocês podem aplicar. Super bonita. É lançamento da marca, então vale muito a pena. Vou deixar o link aqui embaixo da casa, acessórios e cosméticos pra vocês acessarem, se vocês ainda não conhecem, tá? Eles também me enviaram a cola pra unha postiça. E me enviaram essa pinça Dani, que também é lançamento, gente. E ela é ótima. Eu coloquei ela aqui na embalagem de novo, mas ela é ótima, tá? Super indico pra vocês. Gostei muito dela. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela é assim. Então, ela é muito linda, gente. Achei super fofinha. Então, vale muito a pena, se vocês ainda não conhecem. Além desses produtinhos que eu mostrei pra vocês e acessórios, a Casa Acessórios e Cosméticos também trabalha com outros acessórios, outros produtos. Acho que vale super a pena vocês conferirem, tá? O link também vai estar aqui no bloco de informação. Bom, eu também recebi da loja Borne Fred Store, acho que é assim que fala. É uma loja internacional, tá? Eles entraram em contato comigo e me disponibilizaram um valor que eu pude escolher algum item pra mim fazer uma resenha no blog pra vocês. Pra me indicar, porque são lojas internacionais. Então, muitas pessoas têm medo de comprar fora por não conhecer, por não saber. Então, foi uma experiência bacana. Eu gostei muito. A loja tem várias coisas, tanto de moda, maquiagem, sapato, acessório. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo, tá? Lembrando que ela é uma loja internacional. Então, ela demora em torno de até 60 dias pra chegar. Por causa de atrasos. Dependendo da época, demora até mais, tá? O bom de loja internacional, que tem um preço bem mais em conta que aqui. Mas tem esse prazo que a gente tem que esperar. Bom, eu escolhi essa paleta aqui, ó. Ela chegou super bem embalada, tá? Veio no envelope, veio naquele plástico bolha, veio com isopor. Então, assim, veio muito bem embalado. Não veio nada quebrado. Chegou certinho pra mim. Então, eu escolhi essa paleta aqui. Porque ela é toda de batom. Que eu achei super legal. Porque, assim, do queixinha lá, eu achei bem interessante pegar essa paleta. Porque eu ando meio abiciada em batom. Então, ó. Tá vendo? Essa aqui. Eu ainda não usei, porque eu queria mostrar pra vocês. Veio o espelhinho aqui, tá vendo? Pra usar. E ela... A embalagem dela é de bastante qualidade, ó. Ó. Tá vendo? Eu achei muito linda. Ela é a número 1. Deixa eu ver. A marca que tá aqui é Sua May. Profissional Makeup. E é a número 1. Eu não lembro, por certo, o valor dela. Mas eu sei que foi, assim, bem em conta. Não foi caro. Tá? E eu ainda não testei. Mas eu vou testar e deixo fotos. Deixo tudo lá no blog pra vocês. E também, da mesma loja, me enviaram essa paleta. Tá? Ela veio assim, nessa caixinha. Também veio super bem embalado. Cada uma veio em um pacote. Pra não acontecer de ser taxado. Porque é bacana isso. Porque a maioria dos sites fazem isso. Mandam em pacotes separados. E eles me mandaram essa paletinha aqui de 15 corretivos e base. Tá? Eu tenho uma dessa e adoro. E eles me mandaram. E eu gostei muito. Porque a minha já tá, assim, aparecendo no fundinho. Então gostei muito. Também vou testar e deixo fotos lá no blog pra vocês. E por fim, esse lápis retrátil aqui. Que veio aqui nessa embalagem. Que você pode passar tanto na marca d'água. Como pra fazer traço. Delinear. Mesmo pra esfumar. Ele vem aqui o pincelzinho, ó. Tá vendo? Ele vem aqui o pincelzinho pra esfumar. E aqui ele é retrátil. Tá vendo? Então, eu adorei. Adorei mesmo. Eu vou só testar. Eu ainda não testei porque eu queria mostrar pra vocês. Queria fazer as fotos bem bonitinhas. Pra depois eu testar. E deixar pra vocês no blog. Então, se vocês quiserem acessar. Quiserem conhecer a loja. Só acessar aqui embaixo no banco de informação. Que vai estar o link da loja pra vocês, tá? Então, é da loja Born. Bom, da Sutanate. Eu recebi esse shampoo anti-resíduos, tá? Eu recebi recentemente. Ainda não usei. Mas tô bem curiosa pra usar. Aqui ele tá dizendo que dá uma limpeza profunda. Sem agressão, sem ressecamento. Isso eu achei super bacana. Porque muitos shampoos que eu já usei anti-resíduos. Deixam meu cabelo bastante ressecado. Então, eu vou usar. E em breve eu também deixo resenha pra vocês. No blog da Smart Life. Eu recebi uma caixinha com detox. Que é esse daqui. Que ele é líquido, tá? Ele é uma bebida. Então, a gente tem que tomar ele gelado. E ele é aquele Clear Repair. Que na verdade é pra tirar toda a toxina do corpo. Então, chega aquele final de semana. Você exagerou e tudo mais. Ele limpa. Deixa o seu organismo saudável. Eu ainda não comecei a tomar, tá? Eu vou começar a tomar. Depois eu conto pra vocês. Vou dizer se realmente vale a pena ou não. Eu ia começar a tomar. Mas aí eu acabei adoeitando. Tudo mais. Mas enfim. Também me mandaram esse detox aqui. Tá? Que também tem vitaminas. Ele vem assim numa embalagem. Ele vem tipo um recipiente. Vem quatro comprimidinhos. Cada pacotinho. E ele é pra tomar dois por dia. Tá? Então, dá pra dois dias. E ele é pra aquelas pessoas que às vezes bevem um pouquinho mais. Sabe? Bebeu um pouquinho mais hoje. Então, eu também deixo pra vocês uma resenha lá no blog. Da Nature Essence, gente. Chegou uma caixinha recheada de amostras de produtos pra cabelo. Que eu fiquei apaixonada. Bom. Veio aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Vem esse condicionador. Todos vêm de linhas diferentes. Então, veio condicionador. Veio shampoo. Veio esse daqui que é Naturilis. Veio essa máscara Nutri. Veio ali no de argã. Veio essa máscara. Veio máscara de terapia. Veio um monte de coisa maravilhosa. Eu ainda não cheguei a usar tudo. Eu usei a máscara desamareladora. Gente, que tudo de bom. A máscara, ela simplesmente platina. Ela é um roxo. Preto. Azul. Não sei. Eu só sei dizer que ela é bastante, bastante potente. Eu usei a amostra. Aqui. Eu acho que eu não posso. Deixa eu ver se ela tá aqui. Tá. Ó. Ela é assim. Ela veio. Essa embalagem deu pra mim usar duas vezes. Porque na primeira vez eu usei bastante. Por causa que eu tinha feito luzes. Então, eu quis deixar meu cabelo bem platinado. Então, eu usei bastante. Mas dá pra usar até umas três vezes. Pelo menos o tamanho do meu cabelo. Eu usei duas. Porque na primeira vez eu usei em bastante. Mas não há necessidade. E um pouquinho que você já passa assim. Que você passa no cabelo. Você já vê a potência da máscara. Simplesmente o cabelo não ficou roxo. Não ficou azul assim. Eu fiquei muito medo assim. Com medo, sabe? De ficar. Mas não ficou. E é muito boa, gente. Eu adorei. O cheiro é muito bom. Então, vale muito a pena. Da Nature Essence. Essa aqui é a Matriz Color. Máscara matizadora. E ela é ótima, gente. Ótima. Inclusive, eu tô testando os outros produtinhos aqui. Em breve eu libero pra vocês. É... Resenha separado. Da máscara eu já vou liberar logo, logo. Porque, gente. Essa máscara é tudo de bom. Eu super recomendo. Se você é loira e quer ter seu cabelo platinado. Essa máscara, ela é magnífica. Vale muito a pena. Eu vou deixar o link aqui da loja. Da Nature Essence. Vale muito a pena vocês acessarem. Tem várias outras linhas. E, ó. Veio essa caixinha aqui. Com tudo. Veio muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. E eu adoro. Da marca Colos. Eu recebi algumas maquiagens. Que eu fiquei super contente deles terem me enviado. Eles me enviou aqui essa máscara pra cílios. É na cor marrom, tá? É um marrom bem escuro. Achei super legal. Eu ainda não usei. Eu recebi essa semana passada. Então é recente. Recebi dois esmaltes lindos. Um vermelho. Sim, tipo um vermelho de sangue, sabe? E um rosinha super lindo. Que tem uns brilhinhos meio fruta cor. O vermelho é na cor veludo. E o rosa é na cor rosa mousse. Ele é perolado. E esse vermelho é cremoso. Gente, eu achei a coisa mais linda com essas cores. Eu recebi um duo de sombra também. Que é esse aqui. Gente, as cores são bastante pigmentadas. E são muito lindas. Principalmente pra fazer uma make pra noite. Recebi esse batom. Que é na cor merengue 159. Que é um rosa. Super minha cara, né? Super bonequinha, ó. E eu adorei. Achei ele super bonito. Recebi também esse lápis aqui. Que ele é um delineador pra sobrancelhas. Ele é universal, tá? Eu ainda não usei. Na verdade, eu ainda não usei nada daqui. Eu só fiz um swatch. Pra ver as cores. E recebi também esse blush. Que ele veio todo trabalhado. Olha que lindo. Ele é um coral. E ele é todo trabalhado com florzinhas. Eu achei muito lindo e delicado. A maquiagem não tem cheiro. E isso eu acho muito legal. Porque tem maquiagem que tem um cheiro. Que tem cheiro forte. Não é legal isso. E elas não tem cheiro. E eu adorei. Eu já tenho algumas maquiagens da Colos. E adoro. Eu vou deixar o link aqui. Da Colos. Pra vocês acessarem. Também no box de informação. E gente. É ótimo. A qualidade deles é excelente. Ai. Eu também recebi o gloss. Eu já esqueci de mostrar. Também recebi esse gloss. Rosinha. É todo perolado também. No rosinha. Ele eu acho que é o número 10. Pelo que tá aqui. E ele tem um cheirinho gostoso. Cheirinho bem gostoso mesmo. E eu ainda não usei. Mas eu vou testar tudo. E deixo fotos. E resenha completa. Pra vocês no blog. Bom. Da NG Profissional. Eu recebi. Higienizador. De mãos e unhas. Recebi também. Um creme. Pra as mãos e unhas. Recebi também. Esfoliante. E recebi esses lenços. Removedor de esmalte. Os outros produtinhos. Não estão aqui comigo. Agora. Mas eu já liberei resenha. No blog. Eu vou deixar o link aqui. Tá? Da marca. Pra vocês conhecerem. E o link da resenha. Vai estar no box de informação. Pra vocês conferirem. Os lenços. Removedor. Eu ainda não fiz resenha. Mas vou estar liberando em breve. Ele é sem perfume. Ele remove até 10 unhas. Por sachê. Ele é pra todos os tipos de unhas. E contém vitamina B5. Então vem 4 unidades. Bem legal. Em breve eu libero pra vocês. No blog. E por fim. Eu recebi. Da Avora. Cosméticos. Essa linha. Que é. Lisante. Intense. Que é pra deixar o cabelo. Bem lisinho. Bem cuidado. Eu recebi o shampoo. Tá? Ele é aquele. Pra efeito liso. Gente. Tem um cheiro muito bom. Muito bom mesmo. Recebi também. O condicionador. Recebi o creme hidratante. Que ele. Além de ser um creme hidratante. Ele é térmico. E ele deixa. Efeito liso. Todos eles. Deixam efeito liso. Né? Como eu disse. E. Recebi também. O finalizador. Que é o térmico. Desfrizante. Ele é um olhinho. Muito bom. Eu já cheguei a usar essa linha. Tá? E recebi a máscara. Gente. Essa máscara é tudo de bom. É uma máscara de tratamento intensivo. Em DNA vegetal. Ele é assim. Gente. Veio muito bem embaladinho. A embalagem é super linda. E eu já usei uma vez. E adorei o resultado. Eu vou usar mais umas duas. Três vezes. E depois eu deixo pra vocês. Uma resenha no blog. Mas eu adorei. Assim de começo. Já posso dizer pra vocês. Que eu adorei. É a primeira aplicação que eu fiz. Usei todos os itens. Conforme. É. Estão explicando aqui atrás. E realmente. Deu um efeito liso. Muito bom. Então. Eu vou usar mais umas duas. Três vezes. E assim que eu tiver um apelhão. Bem concreto. Sem certeza. Eu deixo pra vocês no blog. Então foi esses os recebidos do mês. Alguns de fevereiro. E alguns agora de março. Mês que vem. Eu prometo gravar pra vocês. Tá. Não vou deixar mais acumular. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom. E mais uma vez. Esse vídeo. É somente pra mostrar o que vem por aí. Que novidade que vai ter no blog. Tá bom. Esse vídeo não é pra se mostrar. Não é pra ficar se gabando. Nada disso. Porque tudo isso é por vocês. Tá bom. Então. Até o próximo vídeo. Dê um curtir se vocês gostaram. Se inscrevam aqui embaixo no meu canal. E até mais. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.